Olá! Uma coisa que a gente preza muito nos pacientes com contorno corporal e que a gente orienta sempre no pré e no pós-operatório é que não adianta nada o paciente fazer uma cirurgia, gastar dinheiro, ter um pós- operatório e não se cuidar, tanto no pré quanto no pós-operatório. Por isso é muito importante na cirurgia de lipospiração ou de abdominoplastia com vez de lipospiração, que o paciente ele tem um acompanhamento nutricional. Por que a gente preza muito isso? Para que o paciente consiga manter mais o seu resultado a longo prazo ou até melhorar muitas vezes. Então a gente aqui na clínica a gente conta como nutricionista dentro da nossa equipe multidisciplinar e a ideia justamente é o que? É que o paciente tem esse acompanhamento depois da cirurgia e que ele possa melhorar ainda mais o seu resultado, ou seja, o paciente já melhora antes, já se cuida, vai preparado para cirurgia, vai com uma saúde boa e no pós-operatório, tendo esse acompanhamento também, pois assim ele vai conseguir melhorar ainda mais o resultado e ter uma definição ainda melhor do contorno corporal. Então é isso que eu queria chamar a atenção hoje. Até logo, grande abraço! Tchau! 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 Tchau!